Lido por Antônio Sérgio Greu As Ondinas, noturno, de H. Reine Beijam as ondas a deserta praia Cai do lugar... Beijam as ondas a deserta praia Cai do luar a luz serena e pura Cavaleiro na areia reclinado Sonha em hora de amor e de aventura As Ondinas, em nível a gás e em voltas Deixam do vasto mar o seio enorme Tímidas vão, acercam-se do moço Olham-se e entre si murmuram Dorme Uma mulher, enfim, curiosa, palpa De seu penacho a pluma flutuante Outra procura decifrar o mote Que traz escrito o escudo rutilante Esta risonha, olhos de vivo fogo Tira-lhe a espada límpida e lustrosa E apoiando-se nela, contemplá-la Perde-se toda em êxtase amorosa Fita-lhe aquela namorada os olhos E após girar-lhe em torno embriagada Diz que formos estás, ó flor da guerra Quanto te eu dera por te ser amada Uma tomando a mão ao cavaleiro Um beijo imprime-lhe Outra duvidosa, audaz, por fim A boca adormecida Casa num beijo a boca desejosa Face de sonso o jovem Caladinho Finge do sono o plácido desmaio E deixa-se beijar pelas ondinas Da branca lua ao doce e brando raio www.poeteiro.com E deixa-se beijar pelas ondinas E deixa-se beijar pelas ondinas I A CIDADE NO BRASIL